DJ Tião Brasil DJ Tião Brasil Come in Mr. DJ Produzido pelo melhor DJ de reggae do Brasil O Internacional Poliglota O Showman DJ Tião Brasil Le Meir, The Best, Number One Reggae Até aqui, você ouviu o que toca por aí A partir de agora, você vai curtir o que toca só aqui DJ Tião Brasil We've got to do the right And keep on walking on the right track We know we've got to fight And keep on fighting always for no right Trusting Jaja, praising Jaja Cause He give us the strength to carry on Loving Jaja, adoring Jaja Cause He show us the way to be so strong No one will curse my word Cause Jaja is blessing it every day and night This life is hard to live Cause of oppression who cannot stay alive Trusting Jaja, praising Jaja Cause He gave us the strength to carry on Loving Jaja, adoring Jaja Cause He show us the way to be so strong We've got to do the right And keep on walking on the right track We know we've got to fight And keep on fighting always for no right Trusting Jaja, praising Jaja Cause He give us the strength to carry on Loving Jaja, adoring Jaja Cause He show us the way to be so strong No one will curse my word Cause Jaja is blessing it every day and night This life is hard to live Cause of oppression who cannot stay alive Trusting Jaja, praising Jaja Cause He gave us the strength to carry on Loving Jaja, adoring Jaja Cause He show us the way to be so strong Trusting Jaja, praising Jaja Cause He gave us the strength to carry on Loving Jaja, adoring Jaja Cause He show us the way to be so strong DJ Tião Brasil Comunidade Zona Sul Chapéu Mangueira Chapéu Mangueira, Babilônia Ladeira do Tabajara, Cantagalo, Pavão Pavãozinho Leme Copacabana Arpoador, Ipanema e Leblon Zona Sul Subindo, subindo Jaja Subindo, subindo da ladeira, Ibarrojo Pra cima Jaja, Jaja, help my city Paiô Paiô Paiô, paiô, paiô Paiô, paiô Paiô, paiô, paiô Babilônia Chapéu Mangueira Paiô, 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 paiô É o Leme Paiô, 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 paiô Paiô, 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 paiô Pra cima Todo mundo dança Jaja, fire, burning, fire, burning Paiô, 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 paiô Babi, 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 babi Jaja, fire, burning, fire, burning Fire in a Babilônia, fire burning, fire burning, fire Fire in a Babilônia, fire gonna burn them down Babilônia, you lose your chance A melô da Babilônia, o hino In a Babilônia, true é o T Fire gonna burn them down Babilônia, you lose your chance Babilônia, comunidade, zona sul Pra cima Subindo Subindo a ladeira de Barroso Dançando, 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 dançando Reque Vamos nessa zona sul, comigo, vem Fire in a Babilônia, fire burning, fire burning, fire Fire in a Babilônia, fire burning, fire Fire in a Babilônia, fire burning, 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 fire burning Leonardo Santos Mandando no teclado pra você É qualidade, é qualidade, é som Isso é reggae, isso é reggae Todo mundo dançando Na Babilona, missa Sando Mangomora E evil man, a try to control every hour Bajaja in the place, I watch him go for Say every evil man, coulda never come over Everything he chop, me up, he chop them down We got the fire, the fire makes the fire up Pra cima Subindo a ladeira de Barroso, dançando reggae Fume com reggae Na Babilona, missa Sando Mangomora E evil man, a try to control every hour Vamos nessa zona sul Alegria, 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 noite e dia Todo mundo dançando Everything he chop, me up, he chop them down Rádio Estilo FM, 105,9 A meloda Zona Sul, Babilônia Subindo a ladeira de Barroso Vai aqui na Babilona E Leonardo, mandando pra você Gravação especial Estúdio do Léo Leonardo Santos, Santos Vai a borde, vai a borde Vamos nessa reggae, massa reggae Massa reggae, na Jamaica brasileira Zona Sul Vai a borde, vai a borde Anima som, anima som, anima reggae Anima 40 graus no seu rádio Esquentando a Zona Sul Esquentando a Zona Sul Espanhando o frio É o reggae Programa Revolução Rastafari Leonardo Santos no teclado Mostrando a qualidade Vamos nessa Babilônia Pra cima Subindo a ladeira de Barroso Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Subindo 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 Vamos nessa Babilônia Vamos nessa Babilônia Jamaica brasileira Zona Sul Rio de Janeiro Rio do Reggae DJ Tião Brasil DJ Tião Brasil Brasil Brasil